De fato, era para eu ter morrido se não fosse uma intervenção do Senhor. Porque agora eu tô muito curioso com o que de fato aconteceu. Eu tenho certeza que a Bruna também tá muito curiosa. Como que foi esse encontro com Deus? Cara, é difícil até de falar sem me emocionar, assim, sabe? É algo que eu falo pouco, eu não costumo falar, a menos que sejam situações em que pode trazer uma edificação profunda pra alguém, né? Mas eu vivia uma crise emocional, eu sempre vivi uma carência afetiva muito grande. Então, desde a minha mais tenra adolescência, eu tava envolvido em relacionamentos, né? Certo. Desde 12, 13 anos, era um relacionamento, outro relacionamento, relacionamentos ali curtos. Tentando suprir esse lugar com pessoas. Mas depois de um tempo, depois da minha conversão, eu fui perceber que era uma necessidade de se sentir amado, de fato, sabe? Mas eu tava o tempo todo envolvido em relacionamentos. Até que no terceiro ano da faculdade, em 2007, isso, né? Em um desses relacionamentos, esse relacionamento chegou ao fim. E com o fim desse relacionamento, na verdade, já durante, né? Mas uma crise emocional muito intensa foi ganhando forma tanto em mim quanto na menina que eu namorava. E a gente entrou num ambiente de desespero muito profundo, de uma confusão mental, de fato, muita pressão. A ponto que tanto eu quanto ela chegamos à tentativa de suicídio. Nossa. E ela teve êxito na tentativa. Nossa. Então, em meio a esse turbilhão de tragédias, uma após a outra, eu conhecia o Deus dos meus pais. Eu conhecia o Deus da igreja que eu frequentava. Mas eu não conhecia o Senhor. E eu me lembro de olhar no espelho e falar, acabou pra mim, sabe? Porque eu já tinha tentado o suicídio um dia antes. E agora, depois daquele desfecho, eu falei, acabou pra mim. Não tem pra onde eu possa correr, não tem quem possa resolver essa situação. Acabou, acabou. E aí, nesse dia, o Senhor foi me buscar. Nossa. No dia do meu enterro, de fato, mental, emocional, moral, espiritual, em que eu falei, pra mim, acabou. Eu tinha muitas possibilidades. Eu podia ter vivido muita coisa. Tava no terceiro ano numa faculdade de medicina. Um sonho da família sendo realizado. Nenhum médico na família. Aparentemente estava tudo bem. Mas tudo era um buraco profundo. Internamente, mentalmente, buraco. Que eu não via onde eu pudesse me segurar, onde eu pudesse me apegar. E aí, nesse dia, o Senhor foi me buscar. Ele tocou no coração de um pastor que não tinha nada a ver com a história. E Deus me mostrou pra aquele pastor. E aquele pastor entrou em contato com a minha família. Falou, preciso falar com o seu filho. Do nada, sim. Do nada, cara. Do nada. Deus mostrou a minha face pra ele no carro. Meu Deus. E esse pastor, 2021, ele faleceu por Covid. Jovem ainda, com seus 30 e poucos anos. Mas um homem que... Hoje, se posso dizer que tem uma família. E que caminho com o Senhor. Eu devo muito a honra desse homem. Um homem que teve a sensibilidade de ouvir o que o Senhor estava dizendo a ele. De passar por cima de todas as circunstâncias. E eu me lembro que quando ele foi me encontrar, eu... Escondido de tudo e de todos, sem poder ver ninguém. E ele foi me encontrar e ele disse... O Senhor me trouxe aqui pra te contar duas histórias. A primeira é a história de Davi. E todo mundo conhece a história de Davi. Sim. E todo mundo sabe que Davi, ele esteve envolvido em um adultério. E ele esteve envolvido em um homicídio. Mas todo mundo sabe que Davi não é conhecido como um adúltero nem como um homicida. Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Uau. Porque o que define alguém pra Deus não é o erro que ele comete. Mas é o arrependimento que ele tem. Uau. Muito bom. O que define alguém pra Deus não é a culpa. Sim. O que define alguém pra Deus é o tamanho do arrependimento, não o tamanho do erro. Uau. E ele disse a mim, tudo pode ser superado se o arrependimento for maior que o erro. E naquele momento, tudo que tinha dentro do meu coração era a culpa. Sim. Acusação. Acusação. E aquela palavra entrou profundamente no meu coração. Mas ele falou, eu quero te contar uma segunda história. A segunda história que eu quero te contar é de Pedro. E Pedro caminhou com Jesus. Três anos. E aí o Senhor disse a ele, Pedro, você vai me negar. E Pedro negou. E aí Jesus depois chama Pedro. E Jesus podia, se fosse talvez algum de nós, ia chegar pra Pedro e ia falar, Pedro, eu não disse. Eu não disse que você ia me negar, eu não disse. Você tem que aprender a confiar em mim. Você tem que aprender a crer em mim. Você tem que aprender a me ouvir. Mas não. Quando Jesus aparece pra Pedro, a pergunta que ele faz não é por que você fez isso. A pergunta que ele faz não é onde é que você tava com a cabeça. A pergunta que ele faz é você não tem vergonha. A pergunta que ele faz é, Pedro, você me ama. Cara, e aí ele olhou pra mim e falou, Jonatas, eu vim aqui em nome de Jesus. Pra te perguntar, você me ama? Uau. Cara, aquilo foi um choque profundo no meu coração, porque eu imaginava que Jesus tava muito bravo comigo, cara. Sim, sim. Porque eu conhecia a palavra, eu cresci na igreja, eu sabia tudo sobre as histórias bíblicas. Eu conhecia o Deus do meu pai. Mas eu não conhecia o amor de Jesus ainda. E eu vivia procurando. De relacionamento em relacionamento, um amor que não me preenchia. E naquele dia, cara, que era o dia que eu menos merecia amor em toda a minha vida. Porque se tem um dia que eu não merecia amor, era aquele dia, cara. Não merecia nenhum outro, mas aquele dia, cara. E justamente naquele dia, Jesus foi me falar de amor. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri